Música Estamos indo conhecer uma das 7 maravilhas do mundo Música Chegamos aqui na entrada A gente fez uma pequena besteira A gente ia vir de ônibus Aí chegou uma tia oferecendo van Mais caro Só que ela dizia que a gente levava a gente na bilheteria E a gente tinha lido na internet Que a bilheteria ficava 3km Da onde o ônibus parava Só que não Parece que mudaram a bilheteria Pra perto da estrada A gente pagou mais caro pra vir no mesmo lugar Que o ônibus vinha E vamos ter que andar os 3km de qualquer jeito Mas nenhuma perda absurda também O ônibus ia custar 6km E a gente pagou 25km No ônibus pros dois 12,50 cada um E pra vir de Pequim pra cá O ônibus custa mais 12km A entrada pra cá a gente achou barata Custa 45km E mais 15km Pra pegar o ônibus Que vai e volta Então 60km Pra ser uma das 7 maravilhas do mundo É Até agora a gente tá acostumado a pagar Sei lá, 60 dólares nesses lugares A gente cozinha ovo de manhã A gente cozinha ovo de manhã Pra comer aqui A gente saiu às 7 da manhã De casa e chegamos aqui Perto do meio dia Porque a gente tá hospedado um pouco longe De Pequim E a gente se perdeu um pouco no caminho Então demoramos Quase 5 horas pra chegar na muralha E esse é nosso almoço Hummm E essa dica de levar ovo cozido pros lugares A gente aprendeu com os chineses inclusive Música Aqui opcionalmente você pode pegar um teleférico Ou encarar a escada E depois se quiser pode descer escorregando de tobogã E pode voar de helicóptero também se tiver dinheiro A brincadeira aí do teleférico e do tobogã O tobogã custa um Na faixa aí de 80 e 100 yuan E o helicóptero a gente não tem a menor ideia E depois de uma subida de Pouco mais de 600 metros Michael quase nos matou Finalmente começamos a avistar a muralha E cadê Michele? Dois mil anos depois É... Chegou O último lance de escadas Último lance de escadas Último degrau Último degrau E chegamos E chegamos Tem um piso de vidro Pra ver como era Acho que tá tudo riscado E aí está a grande muralha Vamos ver Vamos ver que vista tem daqui O negócio vai sem fim Essa parte da muralha Essa parte da muralha que a gente tá se chama Motianyu É... Tem várias partes da muralha que você pode visitar A gente inclusive já visitou uma lá no sul que ninguém conhece E visitamos o fim dela Lá perto da Coreia do Norte Onde ela termina Mas essa aqui é de longe É mais bonita Mais longa Mais bem restaurada E ela fica Relativamente perto de Pequim Não é mais perto de todas Mas vai pra se fazer um bate e volta A gente tava com medo de chegar aqui E ela tá cheia Mas não, tá bem tranquila Não tá assim né Uma muralha só pra gente Sempre assim quanto outras pessoas Mas... Tava bem longe daquelas fotos que a gente já viu De muralha lotada Tem uma muralha que fica mais perto de Pequim Do que essa que a gente tá E aí lá dizem que é um formigueiro de chinês Agora vamos entrar numa torre de vigilância A gente queria ir lá em cima pra olhar Mas não dá pra subir nessa Mas daqui tem uma vista bem bonita Uma coisa que chamou nossa atenção aqui É que todo lugar que você vai Tem vandalismo né Pichação, a pessoa escreve o nome dela Aqui claro escreveu em chinês Primeira vez que a gente vê vandalismo com outra letra Tomara que não tenha nenhum do Brasil, Pergê Essa aqui acho que é a que melhor dá pra ter uma ideia De como era a situação dos soldados nessa época mesmo Impressionante como os caras construíram essa muralha Em cima dessas montanhas A gente sofreu um monte pra chegar aqui Andando pela escada Imagina a galera que tinha que subir Carregando essas pedras todas Mesmo chegando aqui em cima as escadas não terminam A gente tem que subir aqui A nossa ideia inicial Não era vir pra cá Era ir pra uma outra Que diz que tá toda em ruína Ela não foi restaurada E a gente achou que seria até mais interessante Ver ela assim, ver como que ficou né Abandonada no tempo Mas a gente não conseguiu ir lá Porque ficava longe O acesso era difícil Então a gente, da cidade que a gente tá hospedado A gente ia levar 5 horas pra ir Mais 5 horas pra voltar Na verdade ia dar mais Porque aqui era pra gente gastar 3 horas A gente gastou 5 E nessa outra E nessa outra o pessoal acampa lá É comum Levarem saco de dormir e dormir Deve ser uma experiência bem legal Só que é ilegal né É aquela coisinha tolerado Mas não é legal fazer Então a gente ficou com medo Então a gente ficou com medo de ir até lá E... Tocaram a gente lá né A gente não conseguiu transporte pra voltar Mas... Quem sabe numa próxima Galerinha do teleférico Poupa até essa subida Eles saem Lá em cima Depois é só descer a pé Ou de teleférico se preferir Lá na outra ponta Tem outro teleférico A China começou a construir As suas primeiras muralhas Lá pelo século 2 Antes de Cristo Que era pra proteger da invasão de outros povos E... Separar algumas... Alguns grupos étnicos rivais Dentro da China mesmo E muito era... Por causa da rota da seda né Era aqui que terminava Então aqui tinha muita riqueza E... Eles tinham que se proteger Dar uma parada aqui Cansei Continuando Essas que a gente conhece Hoje em dia né São mais recentes Lá por... 1400 1500 Fizeram uma... Reforçaram todas as muralhas Construíram grande E hoje o que se chama de grande muralha da China É o conjunto de todas essas muralhas né Desde as mais novas As mais antigas Essa muralha aqui especificamente Data aí... Do ano de 1400 E servia pra proteger principalmente do ataque dos mongóis Do norte E chegamos na parte do teleférico O teleférico desse pessoas aqui E acho que é a parte que tem a vista mais bonita A parte mais alta desse primeiro tramo Da pra ver Toda a extensão da muralha E descendo pra cá Tem uma parte bem velha da muralha aqui Tá comida pelo mato Acho que não foi restaurado Pena que a gente não vai ter tempo de ir lá pra ver E pro outro lado do teleférico E pro outro lado do teleférico Ela segue também Morro acima Mas isso a gente não vai encarar Subir por tempo e por preguiça também A gente não sabe se já havia uma muralha aqui antes ou não Mas isso que se vê né O que tava antes da restauração pelo menos É daí de 1400, 1500 E a restauração completa foi feita lá pelos anos 80 Tem uma cozinha diferente Toda cheia de autógrafos E lá está Vamos até aquela próxima torre E chega Cansamos já Aí está a última torre de vigilância Nessas torres a galera aproveita pra descansar E daqui pra frente o caminho fica muito penoso Pra gente já deu Agora vamos voltar que a gente tem que descer tudo a pé Uma coisa um pouco chata de ficar viajando há tanto tempo É que você chega nos lugares e eles não impressionam tanto Às vezes você vê um templo bonito lá e dá a impressão que é só mais do mesmo Ou uma montanha A gente acaba comparando com outras que viu Só que essa muralha aqui realmente impressionou É diferente de tudo que a gente já viu Essa realmente merece o título de maravilha do mundo Então até a próxima Música 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 Música